Oi. Bom dia. Então, pessoal, vou falar um pouquinho sobre ensino de programação através de Arduino e robótica. É um projeto que eu venho desempenhando aí numa unidade do Senai. Então, ele surgiu um tempo atrás aí e a gente agora começou a ter os primeiros resultados preliminares ainda, mas a gente consegue ter os primeiros resultados positivos aí que a gente pode estar discutindo. Outras unidades podem estar utilizando e podem estar absorvendo isso que eu estou tendo como prática. Então, só sobre mim aí. Eu sou discente do mestrado em computação aplicada à Univale. Então, eu entrei no ano passado. Esse ano, eu acabo já defendendo a minha tese, que é esse trabalho que eu faço. Então, minha linha é sistemas embarcados e distribuídos. Antes disso, eu me formei em sistemas de informação pelo no Chapecó. Eu sou sócio e desenvolvedor web numa empresa de publicidade, vamos dizer assim. Então, é agência RW o nome dela. E sou professor no Senai já há quase quatro anos aí, onde que esse projeto surgiu de lá e é onde que eu vou tentar aplicar ele e tentar replicar para as outras unidades, assim, de contribuir a eles. E gosto muito sobre hardware livre, Arduino principalmente. Então, eu venho dedicando muito do meu tempo sobre isso, participando de eventos, palestras, tentando contribuir para que os demais também consigam ver os benefícios que tem sobre isso. E gosto muito de programação back-end. Então, isso os dois acabou ali aliando os dois temas que eu gosto, vamos dizer, da área nossa e acabo tendo aproveitando esse tempo para isso. Bom, não vim falar sobre mim aí, então vamos falar sobre o que interessa. Então, tudo começou em 2014 no Arduino Day. Então, o primeiro Arduino Day que a gente teve, que foi na cidade de Chapecó. Para quem não conhece o Arduino Day, é um evento que acontece de nível mundial. Então, simultaneamente em todas as cidades, vocês podem se inscrever lá para deixar a cidade de vocês como sede. Muito bacana, por sinal. E no Arduino Day 2014, a gente surgiu a ideia. Cara, a gente não tem... a gente poderia ter um projeto, a gente poderia ter um passo legal para ter levado lá. O que a gente poderia levar lá? O que a gente poderia iniciar para que nos próximos anos a gente tenha algo para contribuir para a comunidade? Então, a gente começou a discutir as ideias sobre isso, o que o Arduino poderia fazer, o que ele podia surgir. E surgiu uma ideia de, bom, por que a gente não vai usar o Arduino para ensinar a programação? Então, a gente ensina a programação C. Por que a gente não substitui ele para usar o Arduino? Por que a gente não usa ele como um aliado dentro desse contexto? Então, lá em 2014, a gente já veio discutindo essa ideia aí. Porém, só em 2015, eu comecei realmente a trabalhar sobre ele fortemente, quando eu entrei no mestrado e foi o meu tema de pesquisa, que eu consegui trabalhar com ele, vamos dizer assim, em tempo integral. Trabalhando nesse projeto, mostrando que ele é viável e mostrando que é bem bacana e tem resultados muito positivos sobre ele. Então, sobre o mestrado, então, já falei que faço mestrado em produção aplicada. O meu orientador é o professor Alejandro, cara fantástico, conhece muito sobre robótica, está me ajudando muito nesse contexto aí. Já tem trabalhos publicados na área da robótica educacional. Então, o cara que está vindo agregando muito ao meu trabalho, ajudando muito, por sinal, também. E onde que eu aplico ele? Esse meu trabalho é aplicado sobre um curso de aprendizagem industrial e informática. Esse curso, para quem não conhece, é um curso refletado pelo SENAI, também SENAC, pelo Sistema S, que é um curso modular, vou falar um pouco mais sobre ele, mas de modo geral, é um público de 14 e 24 anos. Então, é um público jovem, não estou pegando, vamos dizer, uma outra faixa etária nesse contexto. Bom, já estava falando um pouco sobre o curso, só para finalizar. Então, ele é um módulo, então, ele não acontece em disciplinas como o semestre, nas faculdades, então, ele é um curso de um ano, como ele é modular, então, ele é dividido em categorias lá dentro, então, tem disciplinas básicas, que são comuns para todos os cursos de aprendizagem, disciplinas específicas da ocupação e disciplinas da tecnologia, que devam visar algumas coisas tecnológicas. Mas o curso é modular, então, vamos pensar o seguinte, o aluno reprovou em uma disciplina, ele reprova no curso inteiro, ele não tem a possibilidade de fazer apenas aquela disciplina depois do final. Então, é o módulo que a gente oferta lá, que funciona desse jeito. O curso específico de informática, de aprendizagem industrial e informática, ele é composto por 18 unidades curriculares. Ele tem um total de 800 horas. A grande maioria dos alunos nossos são aprendizes nas empresas, na indústria. Então, o objetivo que a gente tem é atender a indústria, essa demanda tecnológica que eles têm. Então, Chapecó, a região oeste nossa lá, ela é muito forte em tecnologia, nas indústrias, mas em outros segmentos, alimentos, metal mecânica. Porém, a gente tem que ter aprendizes lá que consigam contribuir a eles, de modo que eles consigam fazer as atividades básicas. Então, operar o computador, saber identificar um problema. E também, a gente já conseguiu ver essa demanda da programação, que eles têm que saber programar, saber sobre banco de dados também. Não um modo avançado, mas pelo menos saber os conceitos, para também saberem agregar a empresa que vai estar lá. específicas da área de programação são quatro disciplinas, que dão um total de 280 horas. Então, eles têm três disciplinas de programação, que é a introdução, a linguagem de programação, conceitos de programação e desenvolvimento web e conceitos de banco de dados. Então, nessas disciplinas aqui, dá praticamente um quarto, um terço do curso. Eles conseguem agregar muito à empresa. Nem sempre. A gente tem sempre aquele porém, mas a grande maioria, eles saem um conhecimento muito bom de programação e acabam ingressando nas faculdades, acabam seguindo o seguimento tecnológico, assim por diante. E a primeira pergunta é, o problema que eu tenho lá vai resolver com o Arduino, realmente? Vou falando aqui. Então, a primeira pergunta era essa. A gente tem um, vamos dizer, não é um problema só nosso, mas é modo geral, a gente percebe em vários outros eventos, a gente consegue perceber, discussão com os professores, é o ensino de programação. Os alunos acabam se desmotivando, acabam tendo a dificuldade de aprender. Alguns aprendem durante o tempo. Daí tem a metodologia do professor, métodos, ferramentas. Mas, qual a melhor forma? A gente não sabe. Cada um tem uma forma de aprender. Então, a gente saiu desse problema. Bom, eles têm duas disciplinas de programação, introdução e conceitos. Então, em introdução, eles estavam trabalhando com o Visual G, parte de Portugal, em conceitos de linguagem C. Bom, vamos interagir um pouco com esse negócio. Então, dentro de conceitos de programação, a gente está com o projeto de inserir Arduino. É o mesmo modo. O IF que a gente faz no C é o mesmo IF do Arduino. Não muda nada. Então, esse é o objetivo nosso. A gente conseguir substituir um ambiente puramente virtual, de resolvendo problemas muito comerciais, às vezes, problemas específicos, trazendo a realidade dele, ele resolvendo problemas dele, que ele consegue ter um contato mais fácil, ficando mais visível para ele também, desenvolvendo aquilo que ele gosta. Não aquilo que muitas vezes ele acaba sendo imposto ou sendo como atividade curricular do curso aí. Daí a pergunta que surgiu, né? Bom, o Arduino vai atender a nossa necessidade? Vai. Então, ele atende a nossa necessidade. Por que que ele atende a nossa necessidade? Daí a gente foi lá na raiz dele para entender um pouquinho sobre o Arduino? O que que é o Arduino? O que que ele faz para nós? Bom, da onde ele surgiu? Então, o Arduino surgiu de um projeto puramente educacional. Ele surgiu no ambiente educacional. Então, ele visa isso para nós. Ele acaba auxiliando nesse contexto. Então, se a gente analisar, o Arduino não foi feito para ser algo comercializado, algo da indústria. Não, ele foi feito algo para facilitar o aprendizado. Acabar tendo uma facilidade para ensinar os alunos aí. Bom, daí vem aquela clássica briga dos dois aí, que é o que a gente tem. Usa Arduino, usa Lego. Hoje a gente tem que analisar hoje de trabalhos publicados, trabalhos relacionados. Muita gente usa Lego. Muita gente mesmo. Então, assim, a gente pode ser, não vou ser extremista, mas no contexto, acho que 80% dos trabalhos o pessoal usa Lego. Não estou dizendo que Lego é ruim. Lego é muito legal. O problema que a gente tem do Lego hoje é o custo dele. Hoje a gente tem um custo muito elevado dele. Se a gente for comprar um sensor, comprar um kit, é muito caro. Daí vem a briga dos dois aí. Bom, vou usar Arduino ou vou usar Lego? Eu acho que cada um tem um contexto diferente. Então, a gente pode ver que o Lego está muito aplicado hoje a crianças, pessoas, uma faixa etária é diferente, um público diferente. Arduino já tem um nível um pouquinho mais alto. Então, essa briga entre os dois aí, eu acho que os dois podem se agregar. Se agregar muito. O meu trabalho mostra isso. Que eles podem ser agregados e ser disponibilizados a cada público muito diferente. Que vão acabar fazendo o quê? Porque o Arduino, ele vai me ajudar a ensinar a programação, ele vai me auxiliar no contexto da programação. Já o Lego, ele vai me ajudar muito mais em aspectos da robótica, não tanto da programação, porque eu vou arrastar blocos. Não quer dizer que no Arduino eu também não posso fazer isso. Mas o Lego é especificamente isso. A linguagem mostra isso. O ambiente deles prova isso. Então, a briga entre os dois, eu acho que nesse contexto, meu trabalho veio para provar isso. Que foi a primeira coisa que a gente levantou. Bom, mas a gente tem Lego em casa. Poxa, vamos investir no Arduino. Eu vou mostrar para vocês que o Arduino tem um custo-benefício muito baixo e faz muita coisa. Então, foi essa a proposta que eu fiz e acabamos tendo um resultado legal. Pelo menos parcial. Bom, a gente levantou algumas coisas aí para discutir com o pessoal. Quais as vantagens do Arduino para mim hoje? O que ele me proporciona? Então, a gente conseguiu identificar algumas coisas bem básicas. Multiplataforma. Eu não preciso de um laboratório com Windows. Ou um Mac. Indiferente. Onde é que eu for hoje, eu instalo a ideia e saio trabalhando. Tem um projeto agora do Arduino, que eles estão com um projeto de fazer que a ideia fique online. Que a gente não precise mais instalar a ideia. Perfeito. É o que a gente está precisando. Então, se a gente entrar no site do Arduino, está lá o projeto. Podem contribuir quem gostaria. OpenSource. Cara, a gente está vivendo esse universo. A gente tem que aproveitar essa oportunidade. A gente quer modificar o projeto. A gente dá a possibilidade para o aluno. Cara, você quer ir além? Está aí as portas abertas para você. Você pode pegar esse Arduino e fazer o seu Arduino. Fazer o que você quiser. Então, essa oportunidade que a gente dá para os alunos é perfeita. A gente começa a cultivar isso desde cedo. Sai daquela ideia do negócio comercial. Daquele pacotinho vendido dessa forma. Ele faz como ele quer. Então, isso é, no meu ponto de vista, uma das melhores vantagens que tem no contexto. A terceira, baixo custo. Quem não gostaria de ter algo barato em quantidade? Então, hoje, quando a gente fala de Lego, Lego tem um custo alto. A gente sabe disso. Tem incentivo do governo? Tem incentivo do governo. Mas quanto de incentivo do governo? Para quais unidades? Para um projeto complexo? Para comprar cinco kits? Dez kits? Com dez kits, eu compro 50 Arduino. Eu faço chover na horta. Então, essa é a diferença que a gente tem que ter hoje, bem clara, para saber distinguir um do outro. Bom, a quarta. Prototipagem. Bom, o Arduino é perfeito. Aqueles cabinhos que tem que conectar em cima. Show, cara. É isso que a gente precisa. Antes do Arduino, a gente tinha o quê? Um pique. Que a gente tinha que botar no protoboard, tinha uma complexidade muito maior. Com o Arduino, não. Já veio pronta, a plaquinha está pronta para nós. É só utilizar ela. Eu tiro o cabinho, ligo o cabinho. Faz o que eu quiser. O Lego também tem essa facilidade. Mas sobre os equipamentos deles. Aqui, não. Eu posso pegar algo que eu tirei de um equipamento velho e tentar transformar ele que sirva para o Arduino. Opa. Não está fácil. Bom, o outro item era expansão fácil. Por que expansão fácil? Eu consigo pegar qualquer shield e integrar no meu Arduino. Eu consigo pegar qualquer... Eu posso fazer a minha própria shield. Então, eu posso fazer uma shield relé hoje com R$ 5,00, R$ 6,00. Então, eu posso ligar e desligar o equipamento eletrônico com R$ 5,00, R$ 6,00. Os alunos fazendo a própria shield deles. Eles soldando aquilo que eles estão fazendo. Isso é fantástico. Isso é muito bom hoje. Porque ele consegue fazer o próprio equipamento dele. E ele consegue fazer um dispositivo que seja capaz de ligar e desligar o equipamento eletrônico. Isso é... Eu acho que de todos os itens aí é o segundo mais importante. Porque é muito legal. Eu acho que isso deve ser mais cultivado do que a gente tem hoje. Penúltimo item, então, didático. O Arduino... O projeto do Arduino prova isso para nós. Ele é didático. A linguagem é difícil de programar? A linguagem não é difícil de programar. A linguagem nos facilita muitas coisas. Muitas coisas que tem lá, tem uma facilidade imensa. A gente consegue pegar... Onde teve? Estava olhando... Até saiu no site do Fisley. Crianças aprendendo a programar o Arduino. Poxa, cara. Crianças. Então, a gente não consegue ver que há um nível superior ou um nível técnico. Não consiga programar. Consegue com muita facilidade fazer isso. Então, ele é muito didático e as funções que ele proporciona para nós são muito fáceis de aprender e rápidas de aprender. E, por fim, a comunidade ativa. A gente sabe que tem muita gente fazendo projetos, falando de Arduino, não tanto para educação, mas também em nível comercial, nível de expansão, nível de fazer com que a comunidade fique mais ativa. E que qualquer pessoa consiga utilizar ele. Então, tem uma pessoa que quer automatizar sua hortinha lá em casa, cara, ele consegue botar um Arduino que tem um custo bem baixo, não é um custo elevado hoje sobre o mercado, em diferença alta do dólar, e consiga facilitar esse ensino para fazer a cultivação desse projeto que ele gostaria. Bom, depois que escolhermos o Arduino, vamos traçar qual que é o nosso objetivo do projeto. Então, a gente definiu que o objetivo nosso era fazer o quê? Que a gente usasse o Arduino, aliado da robótica, junto, então, para a gente integrar os dois, para ensinar a programação ao nosso curso de aprendizagem industrial. Afim do quê? De facilitar o ensino-aprendizagem. Então, o objetivo nosso é fazer que se torne mais fácil o aprendizagem do aluno, que se torne mais, vamos dizer assim, mais agregável a ele. Que ele se sinta feliz fazendo aquilo, não que seja uma atividade rotineira, que ele seja imposta pelo curso a fazer. Então, muitas vezes acontece isso. Tem muitos alunos que não gostam de programar, mas eles estão no curso pelas outras disciplinas, pela oportunidade que eles tiveram. Então, aquilo tem que se tornar agradável para eles. E é isso que a gente está tentando fazer nesse projeto. Nesse projeto. Então, o objetivo nosso traça isso bem claramente para ficar fácil dele observar e entender como é que funciona. Nosso projeto agora, na primeira versão dele, que está rolando agora, a gente fez um projeto que a gente vai utilizar seis intervenções, a fim de coletar os dados para a gente obter um, vamos dizer assim, deu resultado ou não deu, quanto deu resultado, poder mensurar isso em números. Que eu acho que é a melhor forma. Então, são 25 horas que a gente vai utilizar para o projeto. Ele está dividido em 11 atividades práticas e 5 etapas do desafio com robótica. Então, eu vou falar aqui como é que ele vai ficar. As 5, as 11 atividades práticas são compostas por essas atividades aqui, de ensinar os conceitos básicos da programação ao aluno. No final, a gente vai aliar a robótica nesse contexto. Então, vou falar primeiramente da primeira parte, que são as 11 atividades práticas com o Arduino. E utilizam cinco intervenções das seis. A última atividade final é aliado da robótica e do Arduino, que depois eu vou até falar do robô que está aí. Primeira coisa, a primeira atividade, então, que a gente tem aí, é a entrada para o semento e saída. É a básica da programação. A gente tem que saber o que é um comando de entrada, um comando de saída. Onde é que acontece o processamento desse dado dentro do algoritmo. Então, através dessas atividades aí, a gente consegue fazer isso. Opa, não está fácil. Bom, a gente definiu duas atividades para ocorrer dentro da aula. Então, a intervenção é de quatro horas que ela vai ocorrer. Então, é uma atividade que vai ocupar uma aula inteira. O curso não são atividades igual o ensino médio, que são aulas 50 minutos de uma aula, 50 outros. Lá, não. A gente faz uma aula inteira sobre uma disciplina, para não acabar quebrando o andamento da aula. Então, quatro horas a gente vai trabalhar os conceitos básicos. Entrada, processamento e saída. O robô me auxilia muito em mostrar para os alunos como isso funciona. Porque, através de um sensor ultrassônico, eu consigo fazer uma entrada de dados, processar aquilo ali e gerar uma saída nele andando. Ou ele parar ou mostrar no display. Isso mostra para nós a facilidade dele. Então, a primeira atividade que eles têm que fazer aí é um protótipo de temperatura ambiente. Então, tem um sensor temperatura, capta a temperatura, faz o cálculo para mostrar a temperatura em graus Celsius e mostra na LCD. Então, pega todo o conceito de entrada, processamento e saída de dados. A segunda atividade, a mesma ideia. Um protótipo de treino eletrônico, sensor ultrassônico, um display, junto do Arduino. Capta o que o sensor ultrassônico está mostrando para nós, processa essa informação com o cálculo matemático e retorna para mim qual é a distância que está do objeto. Isso acaba tendo uma facilidade bem grande, porque esses três conceitos a gente aprendia lá no C, em printf e skf. Que fazia uma conta. Pede para ler três notas, faz a média e mostra a média. É a mesma coisa, só que de uma forma diferente eles estão vendo isso aí. Bom, a segunda intervenção é sobre if-else. O que são os comandos básicos de condição que a gente tem? Então, são três atividades também, que vão fazer a primeira atividade usando um if, depois usando o if-else, para eles conseguirem se habituar nesse contexto. Então, a primeira atividade é a luminosidade do ambiente. Se a luminosidade do ambiente estiver baixa, acende a luz. Senão, ela vai fazer o quê? Desliga a luz. Não tem necessidade de ficar ligada. Então, é a primeira atividade que a gente consegue utilizar. Um sensor fazendo uma entrada, um processamento, uma saída, junto a uma tomada de decisão que ele tem que tomar através do Arduino. A segunda atividade é uma sinaleira com botoeira. Então, aqui já começa a aumentar um pouquinho mais a complexidade. Quando ele pressionar o botão, tem que fazer com que o semáforo pare, fique vermelho para o carro, fique verde para o pedestre. Ele acaba tendo essa transição. E a atividade três é ligar um LED com o botão. Se o botão estiver pressionado, ele liga o LED. Senão, não vai ligar o LED. Então, são atividades fáceis que a gente consegue envolver os alunos, mostrando como funcionam as reais atividades que vão ter os conceitos da programação. A terceira é o comando case. O que a gente visa no comando case? Muitas vezes os alunos acabam confundindo quando usar o if e quando usar o case. Aqui não. Aqui a gente consegue mostrar para ele que a gente consegue ligar uma lâmpada através de um comando da serial. Então, a gente faz um case. Quando liga a lâmpada, vai ligar a lâmpada. Quando receber o comando pisca a lâmpada, vai piscar a lâmpada. Ah, liga a lâmpada dois segundos? Vai ligar a lâmpada a cada dois segundos e vai desligar. Assim, a gente vai ter um case fazendo o que tenha tomado a decisão dentro dele. E um mini piano. Conforme aquilo que ele vai pressionando o botão, vai ter uma nota musical que ele vai tocar. Então, aqui a gente está fazendo com poucos componentes as atividades que eles faziam da mesma forma que a programação. Essa parte de estrutura de condição a gente passa. Agora a gente entra na estrutura de repetição. O nível começa a ficar um pouco mais complexo. As estruturas acabam começando agora se agregando aos conteúdos. Então, nessa estrutura de condição, a gente também vai ter ligando a lâmpada. O que vai ser ligando a lâmpada? Vai ter um laço. Que ele vai fazer o quê? Só vai ligar a lâmpada quando tiver pressionado um botão ou uma determinada condição estiver atendendo dentro dele. É a mesma coisa que um if. Porém, é uma laço de repetição que vai fazer com que aquilo se repita até quando você atenda a condição. Opa, aqui ficou repetido. Vou falar do for. Depois eu volto lá, que eu lembro qual que é. No for, a gente sabe que é uma estrutura de condição que vai ser, por determinadas vezes, vai repetir aquilo que a gente quer. Então, a gente sabe quantas vezes vai se repetir. Então, aqui a gente tem que fazer, liga e desliga LED, cinco LEDs. Botei cinco LEDs para o negócio não ficar fácil mesmo. Para eles conseguirem interpretar que a ligação vai além. Que não é ligar um LED, é ligar cinco LEDs aqui no contexto. Então, quando for a ligação, a cada interação que vai passando, ele vai ligando um LED. Então, ele vai fazer um for de um a cinco. E a cada determinado tempo, vai ligando um LED. Entendendo como é que acaba fazendo aquela interação dentro da programação. Diferente, muitas vezes, que a gente faz um laço e acaba não entendendo o que ele está fazendo. E gera um loop infinito e ele não consegue ver onde que acaba. Ali, não. Ele vai ver em forma física onde que está passando cada interação do laço. E a última dessas atividades aí é um cooler inteligente. Que ele vai fazer, que esse cooler funciona por determinados segundos ou determinado tempo que vai fazer isso. Bom, como é que a gente vai fazer todas as atividades? A gente tem os kits da Robocore. Não quero fazer propaganda para eles, mas já fazendo. Que a gente utiliza. A gente acabou comprando 20 kits desse aí. Não tem um custo muito alto. Depende do valor. A gente acabou comprando já faz dois anos. E a gente pagou em torno de R$ 110,00, R$ 115,00. Hoje já está em torno de R$ 180,00. Mas ainda é um custo baixo. Comparado com o kit Lego, que proporciona para nós, ainda é baixo. Muito baixo ainda. Então, esse kit aí, pessoal, o que ele vem? Vem um Arduino, uma protoboard, já vem o cabo de comunicação, vem um CDzinho com muitos aplicativos já pronto, instruções de montagens, como se faz. Isso acaba facilitando também, um pouco para nós, como professor, de como eu posso fazer algumas atividades. Bom, queria fazer uma atividade assim. Não preciso fazer tudo aquele protótipo. Eu posso entregar para o aluno a imagem do protótipo. Muitas vezes, não precisa se preocupar com a eletrônica. Ele se preocupa na programação. Que é o meu objetivo. O meu objetivo não é que os meus alunos se preocupem em como montar o circuito elétrico. Não. Pelo contrário. Eu quero se preocupar em como eles vão programar aquele circuito elétrico. Como eles vão fazer isso. Além disso, tem sensores de luminosidade, temperatura, enfim. Tem uma imensidão de coisas que dá para se utilizar para diversas atividades nesse contexto. Bom, as cinco interversões são divididas nessas cinco conceitos de programação. São as cinco atividades que a gente vai ter. O objetivo disso aí é preparar que o aluno tenha a possibilidade de fazer o desafio final. A gente não vai cair direto na robótica. A robótica tem muitos aspectos da física, da matemática, que ele tem que entender como fazer alguns movimentos. Aqui, o meu objetivo não é que ele aprenda o conceito físico da robótica, mas que ele faça aquele robô funcionar. Que ele consiga fazer, com aqueles conhecimentos que ele aprendeu em apenas cinco aulas, aquele robô fazer uma determinada resolução de um problema. Então, a gente fez o quê? A gente propôs um problema para ele. Uma situação que ele tem que resolver. Então, a gente propôs aqui que ele tem que fazer um robô chamado de Roboclean, uma etapa do robô apenas, que é um robô de limpeza. Esse robô tem que fazer o quê? Ele tem que desviar dos obstáculos, tem que identificar um obstáculo, tem que mostrar algumas coisas para nós aí. Então, a gente dividiu ele em cinco etapas, que são as cinco atividades anteriormente que a gente fez. Então, ele tem que fazer um IF, tem que fazer uma entrada, um processamento de saída, um IF, um case, um while e um for. Ele tem que usar esses cinco comandos na construção do projeto. Ele não pode fazer isso sem utilizar esses cinco comandos na construção dele. E a gente dividiu em grupos de quatro integrantes. Acabei não falando. As atividades, devido a gente ter 20 kits apenas e as turmas seriam de 35 alunos, as atividades são em duplas. Assim, acaba um ajudando o outro e acaba tendo aquela emoção, aquela vontade realmente de realizar as atividades. um acaba ajudando o outro. Ah, o professor não ligou o LED aqui, a programação está certa. Tá, mas o circuito está correto? Não botou um resistor errado? Não queimou o LED? Então, em dois, eles acabam se facilitando esse uso aí. O desafio está dividido nessas cinco etapas que a gente pode mostrar aí. A primeira dela é fazer o quê? É captar os dados do sensor ultrassônico e mostrar no LCD. Então, como eu tenho um robô aqui, não sei se todo mundo vai ver, depois tem uma foto ali, acho que todo mundo vai ver melhor. O que eu tenho aqui? Eu tenho um sensor ultrassônico na frente dele, ele tem que pegar a distância do objeto e mostrar aqui no LCD que está em cima dele também. Para ele conseguir ver qual a distância do objeto, acabar informando para ele a forma que está. A segunda etapa dele, ele tem que emitir um aviso sonoro. Como um aviso sonoro? Através de um buzzer. Vamos tirar aqui. Um buzzerzinho pequenininho, faça ele bipar conforme a distância que ele está chegando no objeto. Quanto mais próximo, mais ele vai bipar. Quanto mais longe, os bips são mais longos. A terceira etapa que vai ter é escolher a unidade de medida para mostrar o LCD. Então, ele tem que escolher qual unidade de medida. Vai usar um case para fazer isso. Então, ele faz o quê? Através da porta serial, ele vai... Na inicialização do Arduino, ele tem que ficar aguardando qual o comando que ele quer. Se é a opção 1, centímetros. Se é a opção 2, metros. Se é a opção 3, milímetros. Para acabar dando a possibilidade que ele forneça a temperatura, a distância no LCD através da forma que o usuário deseja. Então, isso aqui para nós vai ficar a integração com o usuário. Está possibilitando a ele uma interface de comandos de modo simplificado, mas dando uma possibilidade a ele de escolher qual a unidade de medida que ele gostaria de ter. A quarta etapa, eles têm que movimentar o robô desviando os obstáculos. Então, como eles já leram a distância do sensor ultrassônico, agora ele tem que fazer a movimentação dele desviando do obstáculo. Encontrou o obstáculo, gira. Não apenas dando um ré. Tem que se desviar realmente dele para continuar o percurso dele. Como ele é um robô de limpeza, ele tem que percorrer todo o campo possível dele. Então, ele vai ter que desviar do obstáculo e seguir o cursor dele em diante. E a última etapa, ele tem que implementar a mensagem de inicialização no LCD. Então, ele tem que mostrar lá 5, 4, 3, 2, 1, inicializando o robô e aguardar qual comando serial que ele gostaria de receber para mostrar a unidade de medida. Então, esse processo acaba montando todos aqueles conhecimentos que a gente teve anteriormente em 5 aulas, agora em apenas uma aula, um encontro, numa atividade em grupo, de forma lúdica, de forma que facilita ele a integrar o quê? Tanto o Arduino como a robótica. Então, os dois acabam se aliando nesse contexto. E as fotos do robô que está aqui, depois, quem quiser ver, fica à vontade, pode vir aqui. A gente fez o quê? A gente conseguiu construir um robô de baixo custo, que custa em torno de R$ 230,00, com todos os componentes que tem nele aí, e que fazem, atendem a nossa necessidade. Quais componentes usei nele aqui? A gente usou uma base MDF de 13 milímetros, com duas interfaces, vamos dizer assim, e com dois motores DC. E as rodas também, nesse contexto. Esse kit aí, a gente comprou ele já pronto, a gente não construiu ele. Se a gente pesquisar no mercado, existem N formas de fazer. A gente optou pela base redonda pelo design dela, por ela ser um pouco mais bonita, um pouco um acabamento melhor. Mas a gente consegue encontrar aquelas quadradas com muita facilidade, e até mais barato. Esse aqui foi pago R$ 130,00. As normais, a gente encontra por R$ 80,00, R$ 90,00. Facilidade no mercado livre aí. A gente usou uma ponte H para conseguir manipular os dois motores, então, ponte H custa em torno de R$ 25,00, R$ 30,00 também. Uma protoboard, e o pessoal me questionou. Por que da protoboard? Por que a gente não deixa tudo soldado? Bom, primeira coisa, as cinco aulas anteriores, eles trabalharam com algo soldado com a protoboard? Com a protoboard. Então, eles têm que ter a protoboard lá. Ah, o sensor não funciona, professor. O buzzer queimou. Se queimou, tem que trocar a placa inteira depois da solda, que eu fiz. Assim, não. Assim, ele tem o mesmo contato daquilo que ele fez em todas as aulas, aqui. Porém, em uma placa um pouquinho menor. Então, a gente usou uma protoboard de 170 pontos, que acaba ficando bem pequena e não acaba tomando espaço e resolve as ligações que a gente precisa. Um buzzer de 5 volts para emitir os avisos sonoros. Um sensor ultrassônico, então, para acabar lendo, captando a distância. A gente também comprou um suporte acrílico também, nada importa de fazer ele, só para a gente conseguir botar o sensor bem na frente, não acabar adaptando ele com alguma fita, alguma coisa assim. Então, custa 8 reais o suporte acrílico pronto. Também dá para fazer. E isso tem muitas coisas daqui que a gente consegue fazer abaixando ainda mais o custo. Um LCD 16 por 2, para mostrar, então, a distância que está ocorrendo. Um conector de bateria, então, ele é com uma bateria 9 volts. Então, a gente tem um conector de bateria, onde a gente consegue acolpar a bateria em cima dele. A gente põe a bateria em cima dele aqui, que ocupa um espaço bem pequeno, fazendo as atividades que a gente precisa. Ah, tem uma durabilidade muito grande? Não, mas é para as atividades da aula. Então, a gente não está avisando uma durabilidade e tem que ficar o robô rodando 24 horas. A gente quer que seja utilizado na aula, na arena da aula. Então, para atender aquelas especificações que vai ter. Aqui está o esquema de ligação. Então, usando a protoboard, os motores, a ponte H, tudo que vai ter nele aí. Então, aqui a gente consegue ver que eu ocupei quase todas as portas digitais. Ocupei duas portas analógicas, que elas também são portas digitais. Então, as portas analógicas também servem como portas digitais, a gente pode usar elas, que estão sendo usadas no sensor ultrassônico. E assim, eu consigo, através da placa, através da bateria, eu consigo alimentar tanto o Arduino como a ponte H, que vai ser os motores. Obviamente, a velocidade dos motores não vai ser uma velocidade ultrassônica, né? Então, ela vai ser uma velocidade um pouco menor, limitada a bateria, mas que realiza os movimentos da mesma forma, no mesmo grau de complexidade. Bom, para a gente mensurar o projeto, a gente está usando esses quatro métodos de avaliação. Como os alunos têm um conhecimento prévio de programação, o pré-teste é realizado em Portugal, no início de cada aula, e o pós-teste é realizado no final, por perguntas objetivas. Então, são de três a quatro perguntas cada pré-teste, que vai levar, no máximo, 15 minutos para ele responder, que não fica algo pesado, que fica aquela pressão de ter que fazer uma prova de 20 questões, assim, diluída em cada encontro com o objetivo específico de cada um, para a gente conseguir mensurar se foi positivo ou não. a gente também montou uma observação direta, através de objetivos, de critérios, que através, a gente consegue observar. No final de cada encontro, a gente vai lá. A dupla, João e Maria, atendeu o critério 1, o critério 2, atendeu parcialmente, cada critério com um peso. Assim, a gente consegue também mensurar em nota como está esse andamento na visão do professor, não na visão do aluno. análise do conteúdo desenvolvido, que é o desafio final. O desafio final deles, eles não são com um pré e um pós-teste, eles desenvolvem a atividade, a gente vai fazer uma análise do conteúdo que eles desenvolveram e um questionário no final para os alunos também mostrarem o que eles acharam interessante, o que não acharam, o que gostaram, o que não gostaram, melhorou, não melhorou, foi mais interativo ou não, dessa forma. Bom, esse próximo slide aqui mostra os resultados preliminares que a gente tem. Esses resultados preliminares são de atividades que a gente aplicou já no longo desse tempo. Então, não são especificamente essas atividades aqui, mas sim as outras atividades que a gente aplicou em outros cursos, de outras modalidades, que a gente já consegue ter uma ideia do que a gente vai estar absorvendo através desse projeto. A primeira dela, estourada, motivação dos alunos, o engajamento total desse contexto. Gostam muito, veem a visibilidade, eles gostam de fazer aquilo que eles querem, então eles desenvolvem o protótipo deles. A alegria total deles é fazer piscar o LED. Meu, eu fiz piscar um LED. É um negócio tão simples, às vezes, que é uma forma lúdica de levar o aluno à compreensão daqueles aspectos da programação, da eletrônica, daquilo que se pretende alcançar. O segundo, a compreensão. Ficou claro, eles melhoraram muito, conseguiram entender como funciona o comando. saíram daquele ambiente puramente virtual e conseguiram transformar aquilo em algo mais palpável para eles e de forma que eles consigam ir entendendo em cada aula. Facilidade na manuseia e na programação. Acharam muito fácil trabalhar com a eletrônica. Então, eles sempre falam que nunca entendiam, nem sabiam o que era um resistor, nem sabiam como que era o positivo e negativo de um LED, porque que tinha um digital, um analógico. conseguiram compreender em explicações breves, rápidas, como funciona cada um, tanto a programação de como operar eles. E, por fim, o entusiasmo. Explícito neles, a facilidade deles de pegarem o componente e botar na protoboard e conseguir prototipar e conseguir programar. Em questão de 30 minutos, 40, uma hora, quando se tinha uma complexidade maior. Então, isso fica bem explícito neles e os resultados que a gente consegue agora já ter visto isso e que já dá para dizer que são resultados que a gente já começa a colher e a gente espera que sejam melhores ainda. Bom, ao longo do meu trabalho do mestrado, esse um ano e meio, eu conheci algumas tecnologias que eu falei, bom, cara, além daquilo que eu trago, eu tenho que mostrar algo além. Algo que vai agregar para quem vem aqui que, além daquilo que eu estou propondo, existem outras coisas que também pode utilizar. Ambas as tecnologias que eu vou apresentar para vocês aqui, elas são proprietárias, são comerciais, não são hardware livre, mas que eu percebi dentro do cenário nosso brasileiro, não são tecnologias importadas, que tem uma habilidade legal e que muitas vezes a gente precisa ficar montando um kit dessa forma. Eu quis montar o meu kit, eu quis fazer isso aqui, mas às vezes a gente não precisa. Tem algumas coisas prontas para nós que acabam facilitando. O conjunto de alunos é menor, a escola tem um poder aquisitivo melhor, não quero se envolver em toda essa montagem, não gostaria disso. O primeiro que eu trago para vocês é o kit alfa, é brasileiro, ele é de São Carlos, São Paulo. Estive conversando até com o menino que é dono da empresa e eles têm uma abordagem muito bacana porque eles entregam tanto o kit como o software. O software dele é muito integrado, vale a pena olhar, porque eu considero um dos melhores que a gente já viu até hoje porque ele tem uma facilidade de arrastar muito parecido com o Lego, mas mais interativo. Então, tem dois kits, o alfa maker que são para pessoas que querem utilizar, não são para, vamos dizer assim, específico a turmas e o mecatrônica que são para turmas, então, específico para eles que são um kit maior que vai ter aí. Ah, não botei a ferramenta aqui, podia ter posto, acabei esquecendo, ele tem uma específica para cada kit. Então, ele tem uma ferramenta de programação específica para cada kit. Então, ele entrega tanto o hardware como o software dentro desse pacote que a gente pode estar adquirindo. E o segundo é o robô Uno. Achei muito legal, da mesma forma que o kit alfa que a gente pode montar como peças de Lego, ele também disponibiliza que a gente tem que montar o nosso robô e disponibiliza peças a mais com uma garra, enfim, com uma infinidade de componentes que a gente pode interligar. O interessante é que o que eu achei é que ele é um PIC. Então, ele fez com um PIC um robô que se é de fácil educação, que tem um ambiente também de programação que acaba auxiliando nesse processo. Então, são duas tecnologias que eu conheci ao longo da minha jornada e eu falei, bom, cara, que bacana isso. São iniciativas brasileiras, não são importadas, que estão acontecendo aí no nosso país, num cenário não tão esperado, mas que estão gatinhando e tem uma possibilidade e um recurso bem bacana. Bom, eu deixo o meu contato, onde é que está a apresentação e fico aberto a perguntas aí. Vocês podem usar tanto o aplicativo para fazer as perguntas, quem quiser, a gente alcança o microfone, quer trocar uma ideia e depois a gente vai conversando também aí. E aí o que é que está a apresentação? 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 O que é que está a apresentação?